E aí, ó! E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 que era metano O que é isso? Tchau, tchau. 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 except for um oasis onde vem e o residence o que é? onde 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 é? Cadê a montão da Sermonútua? Sermonútua como vai vir a Sermonútua Que não vai vir a Sermonútua? Sermonútua? Para a Sermonútua? 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 Opa? Sermonútua? Sermonútua? Opa Oasis? Aza? Aza? Se Raimundo? Se Raimundo? Se Raimundo Se Raimundo Abinho Doon pa? Se Raimundo Abinho Raimundo Abinho Pag lalabas na ano Passo ko rito na Javier Bridge Kanan ka Pag si Raimundo Letter T E Makaliwa Ano doon yung pure gold? Sa Red Ribbon pupunta kami Tapos kumanan ka bahala ka na Anong establishment? Red Ribbon Sa Se Raimundo Se Raimundo Hindi ko alam kung nasa kaliwa siya Number 76 ng Se Raimundo Hindi ko Basta doon yan Yung pure gold Try mo lang na Try mo lang na Kung maliwa ka Bahala ka Kung makakakalanan ka Sige boss salamat Ay ito tuloy lang po O yan tuloy na yan Kaliwa ka Kanan Tapos naradiretso Salamat boss Salamat po Kanan Un Kailangan Strajila Se Raimundo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL